O mundo do Hadesot é vasto e repleto de lugares interessantes para explorar. Existem muitos monstros perigosos para enfrentar e você pode lutar contra eles sozinho ou em grupo. Além disso, você pode contemplar missões emocionantes e ganhar recompensas valiosas para ajudá-lo em sua jornada. Acesse www.hadesot.com.br e inicie sua jornada. Aha, você fala bem para a knajta. Me derrubaram aqui! E, haha, haha, na ekranie! É, tá bom! É, tá bom! Acesse agora, link na descrição. Aquele dia lá, não sei, Russão. Voltei. Eita porra. Caralho. Ai, desgraceira. Ele conseguiu piorar. Caralho, vai morrer isso. Tá. Ah, montaram no dedo agora, porra. Caralho, 4.6 HS, amigão. Olha. Peguei também, porra. Peguei também. Olha, dropeu uma ali, porra. Sumiu. Olha o desgraçado, Elis. Desintegrou, mano. Eu peguei, eu peguei. Pô, boa. Pegou o quê? Eita, quer ser caro pra caralho, viado. Tô falando sério? Boa. Parabéns, parabéns, parabéns. Mandou bem. Mandou bem, mandou bem. Vambora. Caro. Muito caro. Muito caro mesmo. Não é nem pra vender aqui, mano. Isso é pra você levar pra... Não PVP pra vender. Isso aí é duzentos cacau. Você tá nesse sentido, tá ligado? É um absurdo, cara. Isso aí. Caralho, cuzão. Vem, Joaninha, porra. Vem, filha da... É isso aí, porra. Pegamos, caralho. Ele não quebrou a porra do item. 586, meus bebê. Cê é louco, mano. Cê é louco. 527k em um segundo. Vai. Psss... 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 Música O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano, mas... Mas vocês sabem que eu não vou apertar o botão do freio Porque eu simplesmente tenho como Gerar as coins pra cá E... O bazote pelo mesmo motivo, né? A gente simplesmente não vai frear, mano Frear a gente não vai Mas... Bater o carro? Capotar? Não vai Caramba, errou minha voltada de anjo, irmão Morreu Ah, ainda morreu Oh, oh, oh Olha lá Aê Great Axie Aí sim Aí já deu uma alegria no coração do homem, né? Ha, 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 ha I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long And it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hide in my bruises And when they finally think you're wounded Better to chase or be ruthless But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get brought to kill it? Silhouettes of you are like a taunt Never really noticed I can't see you, I can't see you I can't see you, I can't see you But like, wait for me, I can't see you I can't see you